artesanato na rede chegando com mais uma aula pra vocês e hoje é dia dessa fofurice com monica artes e aí monica sempre manda aquelas pessoas que trazem na mala uma surra de fofurice e diane trouxe essa daqui e um montão de coisas pra vocês e ela tava me falando que com um único molde você consegue fazer vários modelos de bonequinha vamos conferir essa aula comigo agora e diane então seguindo a lista de material como é que a gente começa essa aula bom primeiro é você vai deixar os moldes todo cortadinho tá lembrando que nós temos também uma régua desse material então a régua ele já vai te dar todos os moldes perfeitinho para você cortar e aqui a gente adiantou o passo já deixando tudo preparado só para montar então a gente vai precisar da cola de silicone eu vou mostrar para vocês como que a gente vai preparar essa peça então aqui eu vou reservar o corpinho para cá e a gente vai dar início pela cabeça e vamos reservar aqui o cabelo também aqui eu tenho a base da cabeça tá frente e costa e ela vai ficar desse jeito agora a gente vem aqui com cola de silicone e a gente vai passar a cola de silicone na parte interna desse cabelinho vou separar esse aqui para facilitar a nossa vida então a gente vem com a cola aqui com bastante cuidado para não vazar para o lado da frente se você quiser você também pode fazer o ponto caseado ou ponto palito para fixar esse cabelo melhor na cabecinha da boneca então a gente vem aqui e posiciona o cabelinho nesse momento aqui se você quiser você pode fazer o caseado e aí fixa melhor o cabelinho na cabeça tudo bem ok agora a gente vem com a parte de trás vamos dublar aqui e agora a gente vem com o cabelo da parte de trás tá fora do centro aqui a gente vai posicionar o cabelo pronto cadê o cabelo aí antes de costurar a gente vai acertar esse molde com o da frente cortando as pontinhas então aqui a parte de colagem da cabeça tá concluída o cabelinho a gente vai fazer o ponto caseado tá vou mostrar o passo a seguir para vocês em seguida para vocês e agora a gente vai bordar a boquinha então eu tenho aqui a linha de meada a linha de meada para quem não sabe ela tem seis perninhas então vou destacar apenas uma vou tirar aproximadamente 20 centímetros é o tamanho exato que eu vou precisar e eu vou colocar aqui na agulha e vou colocar aqui na agulha as duas perninhas a gente vai precisar de duas perninhas para fazer esse bordado então vou dar um nozinho aqui e vamos lá vamos começar de trás para frente eu já fiz a marcação tá na reguinha ela tem toda a marcação já preparada para você riscar e fazer o bordado então aqui a gente vai fazendo pontinho atrás seguindo a marcação que a gente fez com a caneta fantasminha lembrando que é muito importante riscar esse processo com a caneta fantasminha porque se você fizer com a caneta comum ela não vai sair a tinta e a caneta fantasminha você passa o ferro e ela apaga e ela apaga mas aí se você também não tiver a caneta fantasminha você faz o risco com a caneta comum na parte de trás da peça e vem bordando de trás para frente uma dica bacana hein é o pulo do gato é o pulo do gato isso mesmo a gente adora bom quem tá iniciando é acredito que não sabe ainda né essa é algumas técnicas são coisas bem básicas quem já tá bastante tempo trabalhando com artesanato já compreende muito bem essas dicas já faz por sinal porém quem está iniciando eu sei que tem muitas dúvidas então eu gosto sempre de frisar aqui o que a pessoa pode fazer se ela não tiver as ferramentas que a gente estiver utilizando isso é legal né porque também tem muitas cidades que não tem né exatamente eu por exemplo compro na internet pra quem não sabe a caneta fantasminha é essa aqui ela vem com um lado é tipo uma borrachinha porque ela também apaga no papel tá então agora a gente vai passar para o bordado a gente vai costurar a unha e a cabeça eu gosto sempre de iniciar esse caseado pela parte de baixo tá pelo rostinho quando eu estiver preenchendo essa peça vocês vão entender e eu vou explicar direitinho porque que eu gosto de encher pela parte de baixo faz toda a diferença na hora de preencher a peça então ó pra fazer o caseado do rostinho da boneca eu vou utilizar a linha de poliéster vou cortar um pouco aqui porque a linha de poliéster ela tende a a embolar quando a gente está fazendo o caseado então eu gosto de cortar um tamanho proporcional que me ajude e facilite também na hora de ir traçando a linha então ó eu estou usando aqui a linha de poliéster comum tá gente lembrando que no feltro a gente sempre dá dicas de quais tipos de linha você vai poder utilizar por exemplo a linha de meada eu também gosto de utilizar nas minhas peças tá certo porém eu gosto de utilizar também o que eu tenho no meu ateliê ó então aqui a gente vai começar o ponto caseado alguns milímetros adentro desse cabelinho é muito importante fazer isso em casa porque quando você vai preencher a peça se você começa por exemplo a partir do cabelinho do feltro amarelinho aqui quando você for preencher com enchimento o enchimento ele tende a pular ele salta da peça então a gente dá um caseado mais para dentro faz um caseado mais para dentro de segurança tá então aqui a gente vai dar início ao caseado ó a gente vai seguir caseando toda a parte debaixo desse rostinho agora só caseado até a outra orelhinha daí aqui eu tô fazendo o micro caseado tá todas essas dicas elas são hiper super mega importante porque no final quando você finaliza sua peça se você seguir todos esses passos ela vai ficar perfeito por exemplo a linha de poliétero eu gosto de fazer o micro caseado o micro caseado ele é um pontinho mais juntinho do outro é quem tá iniciando costuma utilizar aquela linha de crochê a linha de crochê ela deixa um ponto mais grosseiro tá certo então é eu me dou super bem com a linha de poliéster e aí eu vou fazendo um caseadinho ao lado do outro é a quem também esteja iniciando e gosta de fazer assim ó para fazer um pontinho simétrico e para ter certeza que tá fazendo um na mesma distância que o outro a pessoa vem aqui e faz um pontinho assim ó na mesma distância faz aproximadamente 5 tracinhos aqui é uma dica interessante para quem tá iniciando e aí você vai seguir a marcação que você fez com a caneta no dedo tá e vai seguindo e no final do caseado ele vai estar o mesmo tamanho para todos os pontinhos outra dica interessante que eu gosto de sempre falar para quem tá iniciando é o seguinte quando você inicia o ponto caseado por exemplo de frente da frente para trás e dá o laço aqui você vai com esse ponto caseado da mesma forma para todos os lados tá bom é comum que as pessoas comecem assim ó começa com a agulha daqui da frente para trás dá um laço ah eu cansei de fazer esse ponto agora eu vou começar de trás para frente e vou dar um laço aqui na frente ou então volta com ela daqui para lá dá outro laço no final da peça você vai notar que o ponto ele tá meio que dançando aqui então não faça isso não faça isso então aqui ó você é eu usei aqui um cabelinho amarelo tá esse cabelinho amarelo ele acaba sendo da mesma cor da linha da parte de baixo da cabeça então ele não vai fazer a diferença se eu continuar caseando o topinho da cabeça tá certo porém se você utilizar por exemplo um cabelo marrom um cabelo preto você vai finalizar a costura na outra pontinha acima da orelha e vai iniciar o caseado e vai iniciar o caseado subindo aqui com a linha na mesma cor do feltro tá bom pra ficar bonitinho né isso exatamente então aqui eu já deixei uma abertura tá ó aqui eu casei até aqui eu deixei apenas dois dedinhos pra gente preencher não deixe essa abertura aqui acima das orelhas porque senão você não vai conseguir um acabamento legal aqui é eu diria que regra geral você vai sempre deixar a abertura aqui em uma das laterais tá certo então agora a gente vai preencher eu já marquei a boquinha e já marquei os olhinhos aqui onde a gente vai aplicar os olhinhos resinados aqui então agora a gente vem com o enchimento eu tô usando um rachi tá um lado do rachi na verdade e agora a gente vai introduzir aqui o enchimento ó então a gente vai empurrar bem aqui na parte de baixo pra que esse enchimento ele vá se acomodando bem perfeitamente aqui nessa onde normalmente quem tá iniciando deixa bem não preenche completamente a peça e também faz toda a diferença no final aqui nas orelhinhas a gente vai dar um pontinho em cada lado e a gente vai fechar essas orelhinhas e deixar ela sequinha ou então pode preencher, enfiar bastante enchimento e ela vai ficar desse jeito aqui ó bem gordinha também tá vem aqui empurra esses enchimentos que estão saltando pra fora e dá continuidade ao pontinho caseado prontinho agora a gente vai finalizar o ponto caseado dá um nozinho no último ponto e arrematar a linha aí a gente vai esconder esse pontinho de volta na peça agora o que que eu gosto de fazer eu amasso a peça assim pro enchimento ele ficar bem certinho e se acomodando né exatamente ó ela não fica nenhuma bolinha e nem como você pode perceber ela tá completamente preenchida né é então agora o que que a gente vai fazer vamos aplicar o olhinho resinado é então eu vou usar aqui o multicolor já até destaquei um aqui tá é eu gosto de dar uma dica como é que eu poderia dizer é a cor do cabelo por exemplo você vai testando desde que eu conheci os olhos resinados na monicart eu faço o seguinte eu nunca indico assim ó compra esse olho eu gosto de dizer assim ó compra todos os olhinhos e faz um teste ah legal porque porque as vezes a gente olha na cartela e a gente não tem ideia de que ficaria tão legal numa peça de feltro por exemplo esse olhinho foi o primeiro que eu conheci porém ele era naquela cor é naquela cor comum né que tem o marrom que tem o verdinho e o azul então eu falei assim pro meu marido ele falou ó não vou levar porque é do biscuit é do EVA não vai ficar legal no feltro olha só aí ele falou assim não leva e testa se você não testar você não vai saber se vai ficar legal então o que que a gente vai fazer aqui eu vou primeiramente marcar tá o olhinho eu vou usar esse verdinho ó quando eu conheci os olhos resinados da monica eu via ele assim na peça ó ele tava só colado desse jeito só que como eu já tinha como é que eu poderia dizer eu já tava acostumada a usar profundo né dando a profundidadezinha porque a gente sempre usa a meia pérola então eu aprofundei e só fiz aplicar o olhinho resinado e ele casou perfeitamente na peça então lá vem dica gente presta atenção que agora é aquele momento pra você aprender aí ó fazer de uma maneira diferente isso agora a gente vai aprofundar esse olhinho tá ó então aqui eu já coloquei a linha na agulha eu dei um nozinho as duas pontinhas eu vou levantar esse olhinho aqui e vou dar um nozinho da frente pra trás ó aí a gente deixa essa ponta sobrando aqui porque agora a gente vai fechar esse nó aqui na frente aqui ó essa rebarba de linha que vai ficar sobrando gente ela vai ficar escondidinha debaixo do olhinho ó esse nozinho aqui não precisa se preocupar não então aqui a gente aprofundou agora a gente vai dar um nozinho de segurança lá atrás ou pode ser na frente também tanto faz tá então a gente pode vir com a agulha novamente aqui e finalizar o nó aqui na frente ó a gente vai fazer o mesmo processo no outro lado pronto agora a gente vai esconder a linha lá pra trás então agora a gente vai fazer o mesmo processo no outro lado então finalizamos esse processo aqui e agora a gente vai aplicar os olhinhos ó e vou passar a cola na parte de trás dele eu recebo muitas perguntas a respeito dessa cola as pessoas acham que porque ela já tem uma colinha atrás do olhinho resinado que ela pode usar essa cola e ela não vai soltar tá então você vai precisar reforçar com a cola de silicone sim porque a cola de silicone que vai segurar esse olhinho tá ó agora a gente vai fazer o mesmo processo no outro lado e aqui você pode bordar as expressões de cílios de esbrancelha tá certo eu gosto de usar uma pinça né eu esqueci da minha pinça pra não colar o dedo aqui também ó então aqui a gente finalizou agora a gente vai marcar a bochechinha vou usar a tinta de tecido tá depois a gente passa pro cabelo vou usar a tinta branca e um boleadorzinho pra gente marcar a bochechinha dela tá bom então agora a gente a gente vai marcar aqui a bochechinha dela tá depois a gente vai voltar e falar do cabelinho então aqui eu tenho um pincel gente e é um pincel de maquiagem mesmo tá eu vou marcar aqui um pouquinho de tinta de tecido e aí antes de aplicar na peça a gente vem aqui e tira o excesso no feltro tá então eu vou sempre subindo um pouquinho mais e quando ele tiver só um pouquinho de sombra da tinta a gente vem e marca aqui a bochechinha da boneca ó então só a sombra da tinta ela já faz a marcação que eu quero muito legal ó e também assim eu marcava antes com blush né só que o blush com o tempo vai saindo ai a tinta de tecido não não e eu tenho uma eu tenho uma dica secreta de uma misturinha que faz com cola e tem as medidas certas que a gente usa a cola branca da Tecbond e eu uso também o álcool e a água e ai a gente faz uma mistura pra impermeabilizar a peça e ela fica durinha e não solta mais a bolinha do que legal o feltro solta mais bolinha então agora a gente vai aqui tirar um pouquinho da tinta branca e vamos fazer uma bolinha bem aqui no cantinho do olho eu sempre gosto de marcar assim eu marco assim ó terminou o olhinho eu separo alguns milímetros pra baixo e aplico a bolinha a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado assim você vai perceber que ele fica bem simétrico tá certo então aqui nós finalizamos a parte da cabecinha dela agora o que que a gente vai fazer vamos para o cabelo né o cabelo gente como eu já ensinei o ponto caseado o que que a gente vai fazer aqui eu vou explicar pra vocês como que vai casear tá você vai iniciar o caseado aqui na pontinha vem caseando com a linha na mesma cor do feltro tá quando o caseado já estiver por aqui você vai encher essa pontinha pra ela não ficar seca ó já tem um aqui caseado e ele tá bem preenchido então a gente vai continuar caseando até essa pontinha e vai dar seguimento ao preenchimento até ele ficar assim tá certo? então agora a gente vai aplicar já tenho outro cabelinho aqui costurado a gente vai aplicar um pouquinho de cola nessa pontinha do cabelo e vai posicionar esse cabelinho aqui gente ele é uma dica também bem legal porque a colagem do cabelo ele faz a diferença você pode colar aqui embaixo ó ele pode ficar aqui ele pode ficar aqui ou ele pode ficar aqui em cima e aqui ele fica com cara de nenenzinho né aquela chuquinha pra cima ó, fica desse jeito então a gente vai aplicar ao outro lado tá e vamos aqui fica lindinho mesmo ó, olha como fica fofinho daí se a pessoa quiser ela também ainda pode continuar colando essa parte do cabelo aqui pra baixo, tá? e agora o que a gente vai fazer? a gente vai selar essas pontinhas do feltro com o acendedor mesmo só toma muito cuidado pra não passar muito tempo com ele aqui na peça e não queimar, tá? então ó, a gente vai fazer bem rapidinho e ele já vai selando ó tá? eu já havia selado essa ponta aqui da cabeça então a gente já vai fazendo isso aqui só na chuquinha ó então o feltro que tá que tá que tá como é que a gente pode dizer? me ajudei, vai tá meio áspero, é assim? que fica com os pelinhos? é, ele fica com os pelinhos então o acendedor ele faz esse papel de selar então a cabecinha a gente terminou agora a gente vai passar para o corpinho tá? a gente vai montar o corpinho ó, cortei aqui duas vezes a base do corpinho e agora a gente vai aplicar os peizinhos frente e costa, tá? ó vem com ele aqui atrás, vira também posiciona a outra pontinha do pezinho a mesma coisa a gente vai fazer do outro lado tá? pronto! agora a gente vai iniciar o caseado desse corpinho com a linha na cor da pele é, a gente pode iniciar ele tanto aqui no pescocinho quanto aqui na lateral eu vou começar pela lateral porque eu quero empurrar bastante enchimento aqui pra esse pescoço ficar bem durinho e a gente conseguir que a cabeça, que ele sustente a cabeça também tá certo? certíssimo! então agora a gente vai colocar aqui a linha na agulha eu vou usar só uma perninha dessa linha, tá? e a gente vai iniciar o caseado na lateral do corpinho daí como eu já ensinei o ponto caseado na cabeça a gente vai só dar uma passadinha aqui do que você vai precisar fazer em casa tá? agora todo mundo já conhece o ponto caseado é, até os segredos então aqui ó, a gente vai dar continuidade ao ponto caseado quando chegar aqui na pontinha do sapato a gente vai adentrar um pouquinho mais esse caseado até aqui também vai arrematar a linha e pegar a linha azul, tá? daí você vai continuar, começar um caseado até a outra ponta e seguir caseando até o outro lado se você for um especialista, se você quiser arriscar faça com cuidado e use a tesoura muito legal uma surra de dicas nessa aula, hein? ó então o pezinho ele já vai até tomando forma ali ó agora a gente vai pro outro pezinho então agora a gente vai preencher o pescocinho vai empurrar bastante enchimento no pescoço agora a gente preenche o resto do corpo e agora é só finalizar o caseado e agora é só finalizar o caseado e agora é só finalizar o caseado então a gente vai finalizar, arrematar o ponto e esconder o nozinho de volta na peça prontinho a gente vai fazer o mesmo processo com o corpinho, tá? o enchimento ir pra todos os ladinhos dentro da peça então, finalizamos o corpinho agora a gente vai para os bracinhos já tem um bracinho aqui costurado e a gente vai costurar o outro junto com vocês tá? ó, aqui também é só o ponto caseado tá? eu gosto de iniciar o ponto caseado vou mostrar pra vocês aqui ó eu gosto de deixar ele sempre no ombrinho pra preencher, tá? porque ele também faz a diferença ele facilita na verdade na hora de de preencher quando você deixa a abertura pra preencher no ombrinho tá? ó, então aqui a gente vai deixar a abertura exata pra preencher essa peça aqui a gente vai precisar do palito pra levar esse enchimento até lá no dedinho pra ele ficar bem bem preenchidinho então aqui a gente vai finalizando também o enchimento é, empurrando bem ele na pontinha de cima pra que ele fique bem redondinho aqui bem boleadinho, tá? então vamos finalizar aqui fechar a abertura que a gente deixou vamos finalizar o caseado e arrematar o ponto então aqui a gente tem um bracinho costurado já temos dois bracinhos costurados então a gente já tá com a boneca praticamente pronta, né? pronta, né? a gente vai passar pra melhor parte que é a roupinha bora lá então aqui gente, eu já preparei uma tira de tecido tá? a minha tira ela tem aproximadamente 48 cm por 10, tá? eu dobrei a beirinha dela e passei a costura se você não tiver máquina de costura você pode fazer um pontinho de alinhavo também ele vai arrematar a pontinha do tecido, tá? e você também pode fazer de feltro com a mesma medida então eu apliquei aqui em cima uma rendinha, tá? pra dar um acabamento legal no vestido da minha boneca essa rendinha ela tem aproximadamente 7 cm então o que a gente vai fazer? agora a gente vai pegar aquela linha de pipa você pode usar também a linha de poliamida é uma linha que ela é bem grossa, tá? porque a gente vai dar um arremate bem forte aqui e a linha não pode arrebentar então a gente vai colocar essa linha na agulha aqui eu vou usar só um pezinho dessa linha que já é uma baita linha, né? é, só pra gente fazer um arrematezinho, um acabamento então ó, aqui o que que você pode fazer? você vai unir as pontas e passar a costura aqui nessa pontinha de um lado para o outro, tá? então eu vou virar e vou começar o franzido aqui da ponta agora é bem facinho ou melhor, é bem rapidinho ó, então a gente vai alinhavando então aqui a gente franziu, tá? a roupinha dela a sainha do vestido eu vou tirar aqui a linha da... a agulha da linha e agora, gente, a gente vai vestir a roupinha na boneca tá certo? lembrando que essa pontinha ela também pode ser fechada você também pode passar na máquina costurar a mão tá? então vamos aqui a gente vai vestir aqui no corpinho dela hoje eu vou pedir auxílio pra pistola de cola quente ah, você vai? também ai, eu já tô logo aqui de ajudante que eu adoro então, tá, segura aí seguro agora a gente vai dar outro nozinho pronto, agora é só cortar o fio e passar cola a cola porque a cola também vai ajudar nesse processo de fixar, né? a roupinha mas fica linda mesmo então aqui a gente deixa a pontinha do pescoço pra fora que é onde a gente vai colar o pescocinho e agora a gente vai pegar a cola quente e passar aqui embaixo embaixo do vestido da menina embaixo pra fixar bem aqui e não soltar, ó, nem deu tanta diferença aqui atrás então, como na verdade essa bonequinha faz parte de um varalzinho, né? é como se fosse um efeito de porta então essa parte do vestido vai ficar pra trás e nem vai aparecer claro ó, então vamos passar um pouco mais de cola aqui e você vai colando nos pontinhos estratégicos, né? eu colei bem essa lateral aqui pro vestido não ficar muito pra cima porque a gente ainda vai aplicar o bracinho aqui então, agora o que a gente vai fazer aqui eu peguei... essa daqui é uma dica que eu sempre dou nas minhas aulas, tá? essa aqui é uma chucha de cabelo então o que eu vou fazer aqui? eu vou dividir ela ao meio e vou dar um pontinho ao meio da chuchinha e ela vai ser a calcinha da minha boneca lembrando que eu uso ela como meinha eu uso ela como faixa de cabelo e eu uso ela também como calcinha muito legal ó, aqui a gente vai dar um nozinho na linha vou dividir ela aqui ao meio, tá? e vou dar um pontinho só só mesmo pra... só pra dividir a entrada das perrinhas, né? ó... pronto, aqui foi agora a gente vai vestir, vai desvirar e vestir na boneca não, isso custa tão baratinho, né? e vai fazer toda a diferença eu compro num pacote eu compro pras minhas filhas e já pego uns lá pro meu ateliê ó... aí pode colocar uma florzinha aqui, um lacinho o que a pessoa tiver no ateliê pra decorar, tá? eu tenho uma florzinha aqui então a gente vai aplicar uma florzinha na calcinha dela, ó... pra ficar bonitinha, pra ficar uma menininha linda pronto, então aqui nós finalizamos agora a gente vai passar para a cabeça vamos aplicar a cabeça no corpinho, tá? vou botar algum aqui essa cabeça ela é diferente esse cabelinho ele pode vir aqui pra baixo, ó... ele sobe aqui tá? e ele faz esse acabamento então a gente vai esperar ele secar um pouco então enquanto ele seca a gente prepara o bracinho que a gente vai aplicar aqui também ok e aqui, gente a gente vai aplicar o bracinho o bracinho eu vou passar a cola quente aqui na parte de trás e vou posicionar ele bem ao ladinho do corpo, ó... eu vou sentar essa rendinha porque a cola vai passar entre as rendinhas também e vai pegar no tecido de baixo, tá? aqui a gente vai usar um alfinete enquanto a cola seca a mesma coisa no outro lado desce um pouquinho o vestido pronto agora é só aplicar o alfinete e foi agora o que que a gente vai fazer? a gente vai fazer a rendinha do cabelo dela eu já tenho um lacinho pronto aqui eu vou aplicar aqui na frente do vestidinho, tá? as pessoas podem fazer podem comprar pronto, né? pra facilitar tá? e que na verdade esse lacinho ele é de uma reguinha que eu tenho de... bacana, lindo de acetato aí agora a gente vai fazer o lacinho de renda aí a gente vai fazer o acabamento do cabelo tá? e finalizar aqui a nossa bonequinha eu vou marcar aqui, ó um, dois, três pro outro lado a mesma coisa um, dois, três, tá? aqui eu vou fazer um laço duplo vou dar duas voltas na régua e vou parar ela aqui do outro lado deu pra entender? deu pra entender então vamos cortar aqui e agora a gente vai dar uma volta aqui e passar ela pro meio e voltar com ela aqui nesse buraquinho olha a amiga tesoura de novo nossa, tesoura é vida, né? é ótima, né? então agora a gente vai dar um nozinho nesse laço e finalizar ele acertando as pontinhas então pronto, finalizamos aqui o lacinho tá? agora a gente vai aplicar aqui na bonequinha ó a mesma coisa no outro lado então nós finalizamos a bonequinha e ela ficou assim, ó que trabalho lindo, sensacional e uma surra de dicas pra vocês que amam artesanato, né? eu amei tenho certeza que a turminha também gostou muito muito fofa, né? e aí e aí e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí eu quero pedir pra vocês, se inscreva no canal, ative as notificações pra você ficar por dentro de todas as novidades, né não? E você volta. Com certeza. E vai, ela volta com muito mais aulas pra vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.